Olá! E aí, galera, beleza? Tudo bom, clã? Como que vocês estão? Galera, estamos aqui para mais um vídeo insano de Fortnite. Estamos aqui com um modo novo de Fortnite. Teve uma atualização, galera. Tá tendo muita atualização no Fortnite. Tá super incrível as atualizações que tá tendo. Fortnite tá ficando cada vez mais incrível, cada vez com mais pegadas diferentes. Então, se vocês já gostam de vídeo de Fortnite, não esquece de estourar aquele like aqui. Clica no botão de se inscrever se você não é inscrito no canal. E se você está chegando agora, seja muito bem-vindo ao canal Joyce Souza. Ou, para quem me conhece de livestream, pode me estar chamando de Jojo. Solta a vinheta e vamos para o vídeo. Oi! Fala, galera. Tudo bom? Como que vocês estão? Clã, estamos aqui mais uma vez trazendo mais um vídeo para vocês aqui para o canal. E hoje estamos aqui de novo com o Fortnite. Galera, hoje eu vou trazer para vocês aqui. Teve uma atualização no Fortnite que até bugou meu computador hoje. Mas, graças a Deus, deu certo. Eu consegui resolver a situação. Mas estamos aí, galera, para mais um videozinho delicioso de Fortnite. E olha, o Fortnite está me levando a loucuras. Clã, eles lançaram um novo modo. Um modo de táxi, mano. Táxi torpo. Vocês já viram? Vocês não viram? Então, se vocês não viram, vamos conferir mais antes. Bora lá para a loja. Vamos para a loja conferir o que temos aqui de novo. Temos um novo pacote. Pacote sem serpente urbano, clãs. Temos um pacotinho novo aqui. Temos as skinzinhas aqui que daqui a pouco vai estar virando aqui, né? Vamos ver o que vai vir de novo. E lembrando, você... Sim, sim. Você aí, do outro lado da câmera. Apoie um criador de conteúdo. E digite aqui. Joyce. Opa. Souza, galera, com dois A. E clique em acertar. Sim, vocês vão estar apoiando eu na loja de Fortnite. E lembrando, galera, que de 14 em 14 dias, a loja reseta ali o apoiador. Então, sempre lembra de estar colocando ali a tag do seu streamer favorito ou de quem vocês querem apoiar. Tem gente que apoia cada 14 dias um streamer diferente. Então, é com vocês, meus queridos. Então, sem mais delonga... Então, galerinha, sem mais delonga, vamos lá que eu quero conferir esse novo modo de Fortnite. Vamos aqui alterar aqui, ó... Tags Tortos. É o nome do novo modo. Vamos ver aqui, ó... Coleta tarifas e ganha estrelas. Neste MTL com temática de tags, a primeira equipe a coletar quantidade determinada de estrelas vence. Encontre estrelas no mundo, colete tarifas ou elimine os melhores jogadores para ganhar estrelas. O surgimento está ligado e os jogadores surgir em tags. Então, quer dizer, a gente já vai começar direto em um táxi. Então, bora lá que eu quero ver o que vai acontecer. Fortnite apresenta tags tortos. Eita brela, que bagulho vai ferver, cara. Tá pegando fogo no parquinho, viado. Tá pegando fogo no parquinho, brother. Vamos porque o Fortnite tá me surpreendendo, velho. Primeiro veio a temporada da Marvel. E agora, táxi, mano. Não, carro. Tá muito da hora essa pegada de carro dentro do Fortnite, velho. Tá muito bom. E agora, essa jogatina aqui de táxi tortos. Vamos ver o que vai rolar, cara. Vamos ver. Eu tô... Vamos, galera. Vamos pra mais uma. Vamos pra mais uma. Vamos tentar aqui. Vamos ver se agora a gente consegue levar a vitória. Eu não... A gente tá pegando o jeito aqui. Eu sei que a gente tem que carregar os passageiros e entregar eles no tempo determinado. E quando você faz alguma coisa que eu acho que o certo passageiro te pede, você ganha umas estrelas extras, né? Fora que você tem que coletar as estrelas, então você pode sair de dentro do carro e pegar as estrelas. Vamos lá, galera. Nicole tá aqui pro nós aqui, pra ver que nós aqui, com a folha aqui que tá pegando o fogo. Vai. Pegamos os passageiros aqui. Só vamos, só vamos. Oh, Lusco. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Coletar, 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 coletar. Beleza, beleza, beleza. Vamos, 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 vamos. Beleza, aí eu estou pegando o meu hando, ainda vou pegando. Da o left! Bora pegar mais uma educa! Bora, bora! Mano, eu não tô entendendo o que ele quer, acho que ele quer correr rápido! Vai dar tempo de chegar lá! Beleza! Vamos na frente! Ó, tem outro cara aqui! Fiz uma manobra aqui que é da... Ah, não vai deixar a educação de abdicção! Pronto! Temos quase, galera! Temos quase pra dentro! Passageiro aqui! Somente, piece-se! Quick, like, não ve时间 que eu tenha sido halidão! Beleza, gota! Botafogo, 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 botafogo Ah, e esse eu peguei aqui, mas... Ai ai ai, ele tá no tiro, ele tá no tiro Ah, ele quer que eu tô um salvo Ah, ele quer que eu peguei aqui, eu tô comendo um surfer Vem cá Eu não acredito nisso velho VENTÓRIA VENTÓRIA NICOLE Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato, replay instantâneo VENTÓRIA VENTÓRIA NICOLE VENTÓRIA NICOLE É teu... VENTÓRIA NICOLE É teu... VENTÓRIA NICOLE Galera, então esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar aquele like Compartilhar com seus amigos E se você não é inscrito, se inscreva no canal E lembrando, não esqueçam de apoiar a gente lá na loja Da Epic Games e também dentro do Fortnite, beleza? Se vocês gostaram desse modo aqui Querem ver muito mais vídeos de eu ou a Nicole Ali jogando aqui o táxi torto Deixa no comentário aí, deixa aquele coraçãozinho Porque a gente vai estar trazendo muito mais pra vocês É isso daí, galera Muito obrigado, um forte abraço, um beijo bem gostoso E fui! 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 Fui!